Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 dicas, falar sobre 5 pontos que vão fazer você tocar violino muito bem. Bom, vamos lá então. Antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostar do vídeo e deixa o seu comentário aqui, comenta o que você achou, qual é a sua experiência sobre o assunto e tudo mais. A gente vai conversando. E não se esquece, se inscreve, me segue lá no Instagram, agora, não sei se ainda, mas está rolando um sorteio de cordas alfaiui, corda alfaiui para o violino e uma espaleira cum. Corre lá, procura a foto que tem a corda alfaiui e a cum, leia as regras para você participar e não perder essa oportunidade. Tá bom? Bom, vamos lá. Às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo porque eu fiz uma anotação aqui para não esquecer de nenhum ponto, desses 5 pontos que eu vou te dizer. Primeiro ponto, qual que é? Postura. A sua postura. O seu corpo. O violino bem colocado. Tá bom? Isso tudo, se não estiver bom, você não vai tocar bem. Se não está bom, começa a melhorar isso a cada dia. Porque senão, você não vai melhorar mais nada. Você pode pegar o método de técnica de arco, para afinação, para mudança de posição, para isso, aquilo e aquilo outro. Você não vai melhorar se a sua postura não estiver boa. Isso é o que faz um violino se tocar bem. Então, eu vou deixar aqui um link para o canal, para o vídeo que eu falo sobre a postura, sobre o equilíbrio do corpo, sobre a posição dos pés e tudo mais. Assista esse vídeo e veja se você está fazendo tudo isso. Segundo ponto, qual que é? A mão do arco. Tá bom? A sua mão do arco. Se a sua mão do arco não estiver correta, vai ser difícil você tirar um som bonito. Porque quem é que faz o som no violino? Se eu pegar e fizer isso aqui, não acontece nada. Quem faz o som é essa mão aqui, a mão direita. Então, a sua mão do arco, se ela não estiver segurando o arco direitinho, direitinho, esquece. Tá bom? Esquece. Porque o seu som não vai ficar bom. Você não vai conseguir melhorar. Você não vai conseguir tocar bem violino. Você pode pegar qualquer método que não vai melhorar. Tá joia? E eu vou deixar aqui, ó, o link que eu mostro e falo detalhadamente, com um zoom na minha mão, falando sobre a mão do arco. Como é e por quê e como eu faço. Tá bom? Veja esse vídeo para você conseguir fazer bem a sua mão do arco. O terceiro ponto é o ponto de equilíbrio. Tá bom? O arco no quadrado. Tem um vídeo também. Vou deixar aqui o vídeo do ponto de equilíbrio. Tá bom? Que eu falo sobre o ponto de equilíbrio. O que ele vai trazer de bom para você? Se você souber tocar no ponto de equilíbrio. Ele vai melhorar o seu som. Ele vai aumentar, vai potencializar, vai tirar, vai fazer com que você tire o melhor som que você pode tirar daquele violino que você tem. Tá bom? Então, o ponto de equilíbrio é muito importante. Assista o vídeo que eu estou postando aí do ponto de equilíbrio do violino para você ficar craque e melhorar. São esses pontos que vão fazer. Se você caprichar em todos eles, esses cinco, você vai conseguir evoluir bastante no seu instrumento. Quarto ponto. Qual que é, Ricardo? O quarto ponto. O quarto ponto é o ponto de contato. Qual que é a quarta coisa que vai fazer eu tocar bem? Ponto de contato. Presta atenção, às vezes você está passando um arco torto. Você está passando um arco muito aqui próximo do espelho ou do cavalete. E isso vai estar, ponto de contato, vai estar interferindo diretamente na qualidade do seu som também. Então, presta atenção. Assista o vídeo que tem aqui do ponto de contato para você tocar bem e tirar o melhor som possível. Se você assistir, presta bem atenção tudo que eu falo do ponto de contato, para que serve, onde se usa. Assiste o vídeo lá que você vai entender. O ponto de contato é fundamental também para você estar tocando bem. E o quinto ponto, não menos importante, por ser o último, mas está em uma lista de prioridades que você tem que tomar cuidado. Não adianta ficar tomando cuidado com esse quinto ponto, com o quarto, se o primeiro e o segundo não estão bons. Então, pegue esses pontos e trabalhe eles na ordem. Deixe eles em ordem, naquela ordem, você vai melhorando eles nessa ordem, que vão fazer muito sentido. Tá bom? Quinto ponto é a afinação. O que é afinação? Afinação é você colocar o dedo no lugar certo. Então, tem um vídeo também, que eu estou falando da afinação, sobre a afinação, sobre estudar com o afinador. Eu devo estudar com o afinador? O que eu tenho que prestar atenção? Assiste o vídeo que eu estou falando sobre como melhorar a afinação aqui. Você vai gostar, eu tenho certeza, vai te ajudar. Pega esses cinco pontos nessa ordem que eu te falei aqui e começa a melhorar. Pega o ponto número um. Treina muito bem em uma semana, veja se a sua postura está legal. Depois, veja a sua mão do arco. Depois, veja o ponto de equilíbrio. Depois, veja o ponto de contato. E depois, a afinação. Trabalhe com muita calma, com muita atenção em cada um desses pontos. E eu tenho certeza. Depois você vem aqui e me conta. Tá bom? Conta pra mim qual foi o resultado que você teve. Porque eu tenho certeza que você vai evoluir no seu instrumento. Independente do método que você utilizar e de tudo mais. Tá bom? Se essas prioridades estiverem acontecendo de uma forma muito boa, você vai evoluir. Tá bom? Não se esquece, deixe seu comentário aqui no vídeo. E não se esqueça, segue lá no Instagram, arroba ricardosander, participar do sorteio da corda, da espaleira e outros que a gente vira fazer. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.